O Espírito Santo e o Evangelismo Jornada de 14 dias de oração e busca pelo Espírito Santo Primeiro dia, 19 de março Intercessão e Evangelismo Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas 1 Timóteo 2, versículo 1 Paulo exorta os cristãos a fazerem a intercessão por todos os homens simplesmente porque a oração é tão essencial ao trabalho evangelístico como é a respiração para se viver cada dia Se alguém se recusar ou for incapaz de respirar, acabará morrendo Se alguém se recusar a orar pelos perdidos, os esforços que fizer no sentido de ganhá-los para Cristo serão de nenhum proveito É preciso que a oração traga vida àqueles que estão espiritualmente mortos Quando oramos, reconhecemos nossa dependência de Deus para cumprir a missão Reafirmamos para nós mesmos que, sem Ele, nenhum coração se abrirá ao Evangelho Por meio de muita oração, importa que trabalheis pelas almas Você sabe o que acontece quando intercedemos por alguém na oração? A palavra interceder, no hebraico pagha, na mentalidade hebraica significa enfrentar, arremeter, solicitar, fazer as pazes As orações que fazemos pelos perdidos promovem encontros de reconciliação entre eles e Deus As orações de intercessão promovem reconciliação entre o pecador e Deus E dissolução entre o pecador e Satanás Assim, a oração de intercessão é um elemento chave no ministério da reconciliação No qual todo cristão é chamado a participar 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19 Obreiros humildes que não confiam na sua própria força Mas que trabalham com simplicidade, confiando sempre em Deus Irão compartilhar a alegria do Salvador Suas perseverantes orações atrairão pessoas à cruz Em cooperação com os esforços abnegados deles Jesus comoverá os corações, operando milagres na conversão de almas Testemunhos para a igreja Vol. 7, p. 27 Percebemos, portanto, que oração é necessária não somente para demolir as fortalezas do inimigo Mas também para promover a salvação dos perdidos Envio Coloque seu nome, o nome de sua igreja E escreva cinco nomes de pessoas próximas por quem você vai orar E trabalhar para que elas conheçam a verdade em Cristo Jesus Anote tudo isso Tire uma foto ou um print dos nomes com os contatos E compartilhe com o diretor missionário da sua igreja Que Deus lhe abençoe Tenha um excelente dia E compartilhe com o diretor missionário da sua igreja